Bom, o meu dinossauro favorito é o Criolophosaurus, um dos principais dinossauros que eu mais gosto, e infelizmente eu tô muito feliz com essa notícia, assim como o Mundo Lophosaurus é um dos meus dinossauros favoritos e ele apareceu, o Criolophosaurus irá aparecer na quarta temporada de Acampamento Jurássico e teria um papel parecido com o do Criolophosaurus, como um predador, um segundo antagonista da série, um... acho que é um co-antagonista, não sei. Só sei que ele iria aparecer e iria meio que causar um terrorzinho e iria correr atrás de um campista, já que vale lembrar que o Criolophosaurus não é um dinossauro pequeno, ele é um dinossauro que pode chegar a mais ou menos 2 metros de altura, até onde eu sei, né, mas ele é bem maior do que um ser humano e acho que ele seria um ótimo obstáculo para as crianças, já que o Criolophosaurus é bem rápido e ele é tecnicamente um dos dinossauros inteligentes. E o outro dinossauro que pode aparecer e com certeza vai ser um dos principais antagonistas, pelo menos eu espero que seja, é o Acrocantossauro que vai aparecer na terceira temporada de Acampamento Jurássico. Isso mesmo, o segundo dinossauro que eu tanto gosto, o Acrocantossauro, irá aparecer e a batalha do Tiranossauro contra o Espinossauro irá acontecer também. Até onde sabemos, o Acrocantossauro poderia lutar contra o Espinossauro ou ter mais de uma participação dele correndo contra as crianças. Acho que toda essa série terá bastantes lutas ou pelo menos confrontos de dinossauros, T-Rex contra Acrocantossauro ou Espinossauro contra Acrocantossauro, tudo isso numa lutinha bem legal. Possivelmente esses são os dinossauros que vão aparecer e estou muito alegre por isso. Muito obrigado por terem assistido aqui e até mais.